. . Continuando com a resolução da prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro, de 2021 para sexto ano, temos aqui a questão número 9, que é sobre porcentagem. Então vamos ver aqui a historinha. No mês de janeiro do ano de 2021, o preço do hambúrguer na cantina do Colégio Militar aumentou 20% sobre o preço cobrado até o último dia do ano anterior. Calma aí. Aumentou 20%. Em março de 2021, porém, percebeu-se que o consumo caiu muito. Claro, ficou mais caro. E então, no primeiro dia de abril, houve um desconto de 20%. E aí, quem está despreparado, olha assim, aumentou 20%, diminuiu 20%, então ficou o preço que estava antes, o preço original. Essa é a pegadinha, tá? Isso aqui é um raciocínio para quem não estudou porcentagem. Aumentar 20% e diminuir 20% não é a mesma coisa que voltar para o preço original. Então teve um desconto de 20% sobre o preço de março. Em agosto, com a venda de hambúrguer ainda em queda, houve um desconto de 10% sobre o preço do final do mês de abril. Calma aí. Ainda há um desconto de 10%. Desse modo, o preço final do hambúrguer, em relação a dezembro de 2020, sofreu um desconto de... Olha aqui. Dezembro de 2020 é antes de começar a brincadeira aqui dos aumentos e reduções, né? Porque o primeiro aumento foi em janeiro de 2021. E esse desconto foi em relação ao último dia do ano anterior, quer dizer, dezembro de 2020. Olha só. Já falei isso aqui várias vezes. Vou falar mais uma vez. Faça um desenho. Qualquer problema de matemática que você for resolver, faça um desenho indicando o que está acontecendo. Não é para fazer um desenho artístico. É para fazer um desenho que represente um diagrama, um esquema, uma representação visual do que está acontecendo. Por que isso? É porque fica mais fácil enxergar a solução, enxergar as contas que você precisa fazer. Então, olha só. Como é que a gente representaria isso? Vamos representar aqui os elementos que tem nesse problema. Quais são os elementos? São os preços. Então, vamos representar aqui o preço inicial, que eu não sei quanto é. Vamos chamar aqui de preço inicial. É o preço que tinha o hambúrguer quando? Em dezembro de 2020. Aí, o que aconteceu? Aconteceu isso aqui primeiro. Um aumento de 20%. E aí, com esse aumento, você ficou com um novo preço. Ficou mais caro, né? Vamos escrever aqui. Essa seta aqui está representando um aumento de 20%. E aí, ficou com um novo preço, que a gente ainda não sabe quanto é. Talvez nem seja preciso descobrir quanto vai ser, né? Bom, e depois disso, ele falou que aconteceu isso aqui. Ficou muito caro, o consumo caiu, e eles resolveram dar um desconto de 20%. Sobre esse preço aqui, foi aplicado um desconto de 20%. E aí, ficou com um novo preço reduzido. E ainda por cima, no final, ainda deram mais um desconto de 10%. Então, eu vou botar aqui um desconto de 10%. E aí, com isso, você ficou com um preço final. Então, era esse preço, aumentou 20%, ficou esse outro preço. Aí, teve um desconto de 20%, ficou esse outro preço. E aí, mais um desconto de 10%, ficou esse preço aqui. A pergunta do problema. Desse modo, o preço final do hambúrguer, em relação a dezembro de 2020, sofreu um desconto de... Ou seja, ele está falando desse preço aqui, em relação a esse. Daqui para cá, o que aconteceu com o preço? Aumentou, diminuiu. Ele já está dizendo aqui que foi um desconto, no fim das contas. Claro, aumentou 20%, diminuiu 20%, depois ainda diminuiu mais 10%. Deve ter ficado, realmente, um valor menor. Qual é a chave da resolução desses problemas? É porque você não pode somar essas porcentagens. Você não pode fazer mais 20, menos 20, menos 10. Por que não pode fazer isso? É porque essas porcentagens aqui, elas não são todas sobre o mesmo valor. Esse 20% é em cima desse valor. Mas esses 20% não são em cima desse valor, são em cima desse outro valor. A mesma coisa, esses 10% são em cima desse valor. Então, já que essas porcentagens são relativas a valores diferentes, você não pode juntar elas. É a mesma coisa a fração, né? Você pode somar frações quando todas essas frações se referem à mesma quantidade original, ao mesmo inteiro. Agora, quando você tem uma fração e uma outra fração que é em cima do restante, aí você não pode operar direto. Então, como é que a gente resolve isso aqui? É só você representar as frações em modo multiplicativo. Esse que é o bizu desse tipo de questão. Quando você converte essa operação aqui para o modo multiplicativo, e essa também, e essa também, você pode operar com elas. Então, você tem que traduzir cada operação de porcentagem dessa para o modo multiplicativo. Por exemplo, o que é aumentar 20%? Aumentar 20% é a mesma coisa que multiplicar por 1,2. É claro que se você sabe isso, você vai levar grande vantagem nas questões, né? Por que que isso aqui é verdade? Aumentar 20% é o seguinte. Aumentar 20% é você pegar o preço original, que é 100%, e somar 20%. Quando você soma 100% com 20%, você fica com 120%. Então, o aumento de 20% faz o preço se tornar 120% do preço original. E 120% é 120% sobre 100%, que se você simplificar aqui por 100%, vai ficar 1,2 ou 1,20. Aí também não vá se confundir, né? 1,2 não é 2%, é 20. Você tem que botar duas casas decimais aqui para ver a porcentagem verdadeira. Então, somar 20%, aumentar 20%, né? É a mesma coisa que pegar esse preço aqui e multiplicar por quanto? Por 1,2. Então, esse preço foi multiplicado por 1,2. Essas são as porcentagens multiplicativas. Claro, isso aqui é tudo a mesma coisa. Isso tudo aqui é fração. Só que você tem maneiras diferentes de escrever uma fração. Você pode representar uma fração por um número decimal. Você pode representar uma fração por uma porcentagem. Tá, então daqui para cá, o que aconteceu com o preço foi isso. Foi multiplicado por 1,2, que se você quiser, pode escrever 1,20. Eu vou deixar assim mesmo. Agora, o que é um desconto de 20%? É o mesmo raciocínio daqui. Desconto de 20%. Você vai pegar o valor original, que era 100, 100%, e vai tirar 20%. Isso que é um desconto de 20%. Quanto é que vai sobrar aqui? 100 menos 20. Isso vai dar 80%. Então, o preço com desconto de 20% é 80% do preço original. Então, se você tem o preço original, qual é a conta que você tem que fazer para ficar com o preço descontado? Você vai pegar e vai multiplicar por 80 sobre 100. Porque você vai ficar com 80% do que você tinha. 80 sobre 100% é a mesma coisa que 0,8. Ou 0,80. Cuidado, não vai se confundir. Duas casas decimais. Então, daqui para cá, o que aconteceu com o preço é que ele foi multiplicado por 0,8. Então, multiplicado por 0,8. E aqui, a mesma coisa. O que é desconto de 10%? É multiplicar o preço por quanto? Por 0,9. É a mesma coisa que tem aqui. Você pega o 100%, tira 10, vai ficar com 90%. E 90% é 0,9. Então, esse preço aqui, para chegar nesse, o que aconteceu com ele? Ele foi multiplicado por 1,2, multiplicado por 0,8 e multiplicado por 0,9. Então, ele foi multiplicado por isso. 1,2 vezes 0,8 vezes 0,9. Faz essa conta aqui para ver quanto é que vai dar isso. Eu posso juntar aqui 0,8 vezes 0,9. Isso aqui é 9 vezes 8, 72. Aí você coloca duas casas decimais. Então, 0,72. Isso aqui é a mesma coisa que 1,2 vezes 0,72. Agora, você multiplica 12 por 72. E aí, coloca três casas. Então, 12 vezes 72. Vou fazer assim. 72 vezes 12. Isso vai dar 4, 14, 2, 7. 4, 6, 8, 864. Aí você coloca três casas decimais. Então, 0,864. Esse resultado aqui, dessa multiplicação, deu isso. 0,864. Ou seja, esse preço, para chegar nesse, ele foi multiplicado por 0,864. Isso equivale a fazer um desconto? Sim. Reduziu, né? Ficou menor que a unidade. O desconto de quanto? Como é que você acha? É a mesma conta que você faz com 0,9 para concluir que abateu 10%. E é a mesma conta que você faz com 0,8 para concluir que abateu 20%. Qual é a conta que você faz? Primeiro, você vê quanto é que falta para chegar à unidade. Então, para chegar à unidade daqui, você vai fazer uma unidade menos 0,864. Coloquei tudo com três casas decimais. Isso aqui vai dar o quê? 0,136. Confere. Essa quantia você sabe fazer, né? Faz essa parada aqui de pedir emprestado, etc. Eu não vou fazer, não. Já vou botar aqui o resultado. Então, isso aqui equivale a reduzir 0,136 desse valor. E como que você escreve esse valor em porcentagem? Qualquer fração, qualquer número decimal, qualquer razão dada por um número decimal, se você quiser colocar ela na forma de porcentagem, basta você multiplicar por 100%. É só isso? Sim. Então, você pega isso aqui, multiplica por 100 e coloca um sinal de porcento depois. Multiplicando isso aqui por 100, a vírgula vai andar duas casas. Vai ficar 13,6. E coloca um sinal de porcentagem, pronto. 13,6%. O que é isso aqui? Foi uma redução de 13,6%. Não foi um aumento, porque se fosse um aumento, isso aqui ia parecer como 1, alguma coisa. Teria aumentado, teria ficado maior do que 1. Mas como ficou 0, alguma coisa, é porque teve uma redução. E como se calcula essa redução? Faz essa continha aqui, abate aqui da unidade e você fica na forma aqui decimal. E aí multiplicando por 100%, a gente tem na forma de porcentagem. Só isso? Então, a resposta está ali, né? A letra C. Agora, quer ver uma coisa? Tem uma outra forma de fazer esse problema, mas ela pode ser mais trabalhosa. É a seguinte. Digamos que esse hambúrguer aqui, originalmente, custava 10 reais. Eu estou fazendo de um outro jeito, tá? Não vou usar essas coisas aqui, não. Se você aumentar 20%, ele vai passar a custar quanto? 12. Porque 20% de 10 é 2. Então, ficaria com um preço de 12. 10 mais 2. E aí, desconto de 20%. O que é descontar 20%? 20% é a quinta parte. A quinta parte de 12 é o quê? 12 dividido por 5, que é 2,4. Se você pegar 12 e tirar 2,4, você vai ficar com quanto? 9,6. E, finalmente, pega 9,6 e tira 10%. Quanto é 10% de 9,6? 10% é um décimo, é só andar com a vírgula. Então, abatendo 10% daqui, isso vai ficar 9,6 menos 0,96. Isso aqui vai ficar... Aqui vai pedir emprestado, né? 0 vai virar 10 e aqui vira 5. 10 menos 6, 4. O 5 vai pedir emprestado ao 9. Aqui vira 8 e aqui vira 15. 15 menos 9, 6. E aqui vai ficar 8. 8,64. Então, você vai ficar com esse preço aqui. 8,64. Então, você teve daqui para cá uma redução. Essa redução foi quanto? Como é que a gente calcula essa redução? Em porcentagem. Pega o valor da redução, que é 10 menos isso, é 1,36. Divide pelo valor original, que é 10, e multiplica por 100%. Isso aqui vai dar 13,6. Então, uma redução de 13,6. Então, de qualquer forma, é 13,6% de redução. Então, olha aqui. 13,6%. Resposta correta. Letra C de Charlie.